Olá, quem vos fala é Idum, e bem-vindos a mais um vídeo de Life is Strange. Meu Deus do céu, nós simplesmente estávamos na tempestade, salvamos a coisa, estávamos na tempestade, de repente nós voltamos aqui, nós estamos como no primeiríssimo episódio. Os pássaros morreram e eu não tinha notado antes que o Jefferson, o Mr. Jefferson, ele fala, ele comenta isso de, ele poderia prender a gente num quarto escuro e capturar suas emoções desesperadas, filho da puta! Opa! Richo Amber. Cara, os pássaros estavam morrendo aqui, tem uma pichação, como antes de estudar, provavelmente, possivelmente, em teoria, seria escrito pela Kate. Max, se você lhe diz que eu estou morto, Mr. Jefferson. Que? Isso não quer dizer que você está morto? Como assim? Ah, pássaro! Olha só esses pássaros mortos. Você está numa realidade totalmente maluca, bagunçada. Só o estande, pessoal. Caramba! Tem duas pessoas desenterrando... Ah, a gente desenterrando! Oh, não! A volta mudou para a tempestade. O que mais mudou aqui? Deixa eu dar uma olhada. Sou eu! Papi Grunge? Não é mesmo? Cara, que loucura! Está tudo totalmente virado de cabeça para baixo. Vocês viram aqui no episódio passado que isso aqui estava a minha foto... Oh, isso é muito loucura! ...lá presa? O Mr. Jefferson? A pichação do lugar onde a Kate estava dizendo que queria morrer. Que loucura! Cara... Está escrito aqui... Ah, está escrito Max Calfield! Agora é o que eu estou vendo. Será que tem uma foto disso aqui? Só que estava escrito Chloe Price. Hum, como será que eu tiro essa foto? Ah, não sei. No modo de coleção, como sempre aí... Como sempre não, né? Depois que eu descobri o modo de coleção, eu estou maravilhosa. Eu falo... Quando eu... Se eu descobrir como tirar foto, eu corto o vídeo, você sabe, né? Vai aparecer agora. Ó, conseguiu tirar foto? Aparece! Não, isso não pode ser real. Meu Deus do céu! Olha a quantidade de pássaro morto, agora que eu estou vendo, ó. Ah, essa foto. Oh, isso é terrível. Meu Deus do céu. Gente, que realidade é essa? Eu estou com uma realidade completamente, totalmente distorcida. Ah, não sei que eu tiro essa foto. Max Calfield. Vamos embora. Eu vejo você, Max Calfield. O que é que eu tenho um ataque no coração, cara? Que susto. Gente... Olha essas respostas. Eu te amo, Sr. Jefferson. Nossa sala escura. Aquela sala escura do terror. Minha sala escura do terror. Minha sala é uma merda. Obrigada por matar a Chloe. Mas que porra é essa? Que respostas são essas, gente? Que coisa absurda. Velho, eu não tenho escolha. Eu tenho que responder qualquer merda dessa. Meu Deus, que coisa bizarra. Sou maluco. Eu não posso ser real. Sumiu. Cara, parece que na minha cabeça eu sou uma coisa, mas... Mas depois eu sou outra. Sei lá, cara. Opa. Mudou? Agora está escrito Chloe Price. Tá real. Agora eu posso tirar foto. Cara, que coisa... Que coisa bizarra. É, parece que é essa foto mesmo. Chloe Price. Tá real, mano. Aquilo ali é quente? Ela está chorando. Ela está chorando. Ela está chorando por ela mesma. Cara, o que está acontecendo? O que? O que? A coisa está... Ah, dá pra abrir aqui. Agora dá pra abrir? Ok. Tenho a impressão de que eu fico num loop eterno aqui. Deixa eu abrir aqui a porta de novo. Meu Deus do céu. Que coisa bizarra. E tá cheio de vela agora que eu tô reparando. Não, vamos de novo. Caraca, meu. Que bizarro. Será que eu tô perdida no tempo? Ah, é o Dave, eu acho. Vamos ver por onde ela entrou. O quê? Meu Deus do céu. Ah, tem várias portas. Agora eu tô... Gente... Ok. Deixa eu ver o mapa. Vitória Chase e Kate. Ah, mas eu entrei no quarto da Kate. Boa dano é mesmo? Caraca, que coisa bizarra. Ok. Ok. É uma chave? 218. 218. 222. 218. É. Eu mudei de roupa. Tá cheio de cartazes. Veja de cartazes da Rachel desaparecida. Eu tô prestando atenção no que elas estão falando. Caralho, é uma baleta, né? Você não entenderia quase nada. Por que você tá vestindo o bracelete dela? Tá real, velho. O que tá rolando? De alguma forma de eu evoluir isso aqui? Esse falso falando comigo, cara. Que filho da puta. Não, não. Não, não dá pra entrar aqui. Tá, mas tá... Um quarto. Ô, bosta. Deixa eu ver o mapa. O que você dá pra fazer aqui? Teve lá onde... Vending... Kelly... Kelly... Davis... Rachel Amber... Rachel Amber? Aqui, ó. Rachel Amber. O quarto dela. What the hell? Eu sinto... Agora eu sou a vitória. Meu Deus. Fazendo várias coisas ruins dela. Ah, não. Várias coisas boas também. Funk Yourself. Ah, Funk Fook Yourself, né? Que ela falou pra gente antes. Vitória Shank. Eu vou dizer o horror. Será que ela que escreveu isso? Como que eu saio daqui? Não dá pra ver muito lá fora. Parece que tá... Não dá pra ver se tá escuro. Cara, eu tenho que achar a porta certa, né? Ah, a baleia tá ali ainda. Parece que tem outra baleia ali. Impressão minha. É, parece que tem duas baleias. Vi que tem uma coisa rosa aqui que me chamou mais atenção. Mas não tem nada de especial. Um monte de bocha que a Vitória falou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Taylor. Stella Hill. Dana Weed. Julie Watson. Vamos ver. Vou entrar no quadra Max. Caraca, meu. Eu tô achando loucaço. Eu sou a Vitória. Mudou alguma coisa? Não. Hmm. You suck. Rachel's whore. Fuck yourself. Vitória Shunk. Vitória loves Deddy. Ah, Deddy. Deddy Dick. Novoz Elod. I hate Vitória Shae. Vitória. É insegura. Ah, eu tenho que ir pro quadra da Vitória. Nossa, você tá brincando que eu tinha que ir pro quadra da Vitória. Eu só sei quando eu me deu uma dica. Não, mas eu acertei da Rachel. Antes dela falar. Esqueci que eu quero ir pro quadra da Vitória. Oh, meu Deus. Max, Stella, Dana. Stella. Ah, tem minhas fotos. Ah, eu devo ter que ir pro meu quarto. Isso é para Samuel. Samuel. Eu acertei essas fotos, são as mesmas fotos que tem no meu quarto, só pode ser. Uh, acertei de primeira. Tudo reverso, lá do iniciozinho. Meu Deus, cara, que coisa bizarra. Ah, que incômodo, cara, eu não gosto de ver gente falando coisa reversa, dá um repito. Não sei se agora eu estaria tocando uma música, porque eu tirei a música, né? Sabe, né, por causa da questão de direitos autorais. Eu tenho que fazer o... Nossa, o nome das pessoas também está ao contrário. Nossa, eu pensando está ao contrário. Ah, mas eu pensei que se eu estivesse indo, eu teria que voltar. Parece que não é esse o caso. Devo ter que ir para o banheiro. Devo ter que ir para o chão. O viado me guiando até o banheiro O que foi todo o começo, né? Eu tô numa galeria, ah não mano, não quero ter que fugir desse maluco, nesse lugar esquisito, escuro, escroto, que sabe-se lá por que diabos eu tô aqui Não consigo ver nada, olha isso, tudo deformado, tudo zoado Mano, tem a chip de pressão pra se mover mais rápido Onde que tá? Me livrei do cara? Foi só isso? Ai meu Deus, ai meu, meu, meu fígado Ai meu Deus, cara, eu tô com muito medo Cadê ele? Ui, 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 ui Vira direita, agora esquerda Sou maluco Tem vários Mr. Jeffsons aqui Ai meu coraçãozinho Acho que eu quase Eu voltei do começo? Ah, você tá me sacaneando Ai, porque eu voltei tudo Ai meu coraçãozinho Que medo, meu Deus do céu Caraca, meu, eu tô apavorada Se não tem noção Porque é meio ruim De enxergar o que tá volando Meu Deus, eu tô com... Eu não sei se estaria tocando uma música nesse momento Casa de... Acho que provavelmente estaria Só que... Eu tô tão apavorada Eu tirei a música Que tá me dando mais medo ainda Passa, 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 isso Caraca, meu Tem... Tem uma bola ali Meu Deus, é uma foto... Ah, achei que ele poderia me ver É o diretor Will Caraca, pior que não dá pra eu chegar muito bem Cara, não... Ah, vai voltar tudo Não Puta que me pariu, mano Ah, não Não voltou tudo Não dá pra enxergar muito bem Nossa, to the dark room now Ah, Kate Pobrezinha Ah, o Topping ali Meu pai amado Tem outro Jefferson Caraca, essa parte tá me dando cagas Se você não tem noção Ah, é a Rachel ali Isso, cara Isso me lembra muito Me lembra muito Como é que fala Como é que fala O... Como é que fala Cara, o... O Alan Wake Em que a saída O... 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 O grande... O lugar seguro É o... É o farol Mano, eu tô com um cagasco Eu tô com um cagasco Eu tô com um cagasco Mano, eu tô com um cagasco Eu tô com um cagasco O Warren Isso é como um cagasco Pepe, pepe, ape Quem quer ir, ape? Go ape, go ape, pepe, ape Meu Deus, cara Até o Warren Que coisa Pavorosa Gente, eu tô passando Tudo muito batido Pelas fotos Se eu lembrar Eu ponho As fotos No final do episódio Sei lá O que está acontecendo Com você E aquele O que está acontecendo O que está acontecendo Você precisa Uma alfa Mano, baby Meu Deus Você está de sacanagem Meu Deus Agora eu já estou O que está acontecendo Mex Imagina Se nós estivéssemos Nesse quarto Eu tenho Eu disse Get in the car Pode catar Meu Deus Deus É o David, hein? Acho que ele é seguro, né? Deixa eu esperar ele andar mais um pouquinho Oh, meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Caraca por onde eu sei? Eu estou muito triste Eu poderia ir meu Deus do céu cara tá quase lá tá quase lá agora ele é o Jefferson agora são vários Jefferson de novo caramba eu tô muito triste pelo Nathan que ele se foi muito triste mesmo e na das contas ele pode ser um filho da puta ele é uma pessoa que tá precisando de muita ajuda parece uma referência a é o lixão né mas parece uma referência a a The Last of Us é o Frank ali é o Frank eu e a Rach estamos flutando aqui no esgoto vem a cá tem uma tem uma tem uma par dali para interagir o que é galerinha e dá para voltar bastante no tempo e aí tem uma par dali para interagir ele que eu eu tô muito interessado e aí o meu pensamento sem sair daqui O que aconteceu? Ah, peraí, eu tô com uma garrafa? Não Não entendi Não entendi, peguei a garrafa e foguei Meu Deus Ah, qual é? Tá, ok, eu dei uma garrafa Uma garrafa, dei uma volta imensa O que diabos eu tô procurando garrafas? Opa, não Dei pegar a garrafa, é isso Agora que a Rachel está morta, é hora de você morrer também, skank Meu pai, eu tenho que pegar as garrafas, pelo visto Quando eu tenho uma garrafa, como Rachel? Quer algumas drogas? Ué, o que mais eu preciso? Ah, meu Deus, eu tenho que pegar mais garrafas Parece que ainda há botas para encontrar Oh, a alegria Meu Deus do céu Falta, parece que tá com cara de faltar duas garrafas Será que eu não prestei atenção ou não ficou muito claro que eu preciso de uma Precisa de uma De achar essas garrafas Precisa tão simples, simplesmente dar a volta Não consigo, não consigo Ah, tem outra garrafa ali É meio difícil de ver as garrafas É, uma só faltando Como eu imaginei que faltavam duas Pelo espaço ali Gente, eu tô meio calada Até eu devo estar meio calada Mas é porque eu tô extremamente concentrada O monte deve estar a última Eu posso sentar? Eu posso refletir no meio desse caos todo? Sente, você está tomando um tempo Não importa o que Eu posso simplesmente sentar aqui Esse é meu sonho? Deixe-me ter um santuário Claro, isso é onde a Chloe E a Rachel Tem que se escutar do mundo E você não pode se escutar por muito tempo Qualquer realidade que eu estou Se sente como um sonho ruim Caraca, olha as coisas flutando ali É, deu uma cortada ali E que lugar é esse, meu? Será que isso é a minha idade mesmo? Será que eu tô sonhando? Isso aí, Max Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pode tirar foto Eu preciso provar que as botas foram fora para me encontrar Justo em caso Eu perdi um... Quebrou Quebraram Ah, é a última foto Eu perdi três fotos Nesse pesadelo Ah, não tem problema não No final do episódio, sei lá Um momento aí eu tiro essas fotos Eu te encontrei Chegamos no farol Será que vai abrir aquele céu bonito que a gente viu antes de pôr do sol? A neve Cara, o que que tá acontecendo? O farol ficou pequeno? A gente tá num globo de neve O que? O que? O que? Por isso que tinha que... Não, por isso não, né? Não tem problema O que? Eu virei um globo de neve Ah, o telefonema Tudo gigante Tudo gigante Tudo gigante Tudo gigante Eita porra, sou eu? 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 O que está acontecendo? Eita porra, sou eu? Eita porra, sou eu? Eu não gosto de nerds, mas você é muito linda. Eu não gosto de Max, de qualquer forma. Então, vamos fazer um movimento. Oh. Sabe, você é uma garota sexy. Por que se casar com Max, hein? Ficou. Além disso, ela é como a minha espécie pessoal. Eu entendo isso. Você quer uma festa? Eu tenho uma droga em minha sala. Oh, porra. Olha o Max, espalhando em nós. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shockabra. Damn, Victoria. You're a real woman. E a little girl like Max. É porque ela é elegante também. I fucking love your tops, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Ok. Meu Deus, agora eu tô no banheiro do Tio Wells. Meu Deus, isso aqui tá viajinho. Tô. Tau. Tô. Tau. Eu vou estar tão grata se esse é o último Digicode. O que que tá acontecendo, cara? E pelo que eu vi... Ah... Ih. O meu diário. Max, você não para de fuder tudo. Quantas vezes a Chloe tem que morrer na sua frente? Pois é, a Chloe morreu um milhão de vezes. Talvez fosse melhor ter pra vida que tal. Encontra as fotos do meu gatinho. Meu coração está partido. Tire uma selfie, sua puta. Assim, você está ficando sem alternativa. Vamos todos ao farol. Max, porque você quer matar todo mundo. O que fizeram pra você, maldita. Sempre... Take the shot. Go fuck yourself. Aqui, ó. Tá vendo? Todas as vezes que os capítulos terminaram, foi depois de ter terminado a fotografia. Acho que o episódio 5 tá acabando. No finalzinho, eu deixo todas as fotos que faltaram desses aqui. Esses três aqui e uma lá atrás de um pássaro. Cara, a senha... Deixa eu ver aqui se eu acho por acaso... Ai, meu Deus. Você só pode estar brincando. Você só pode estar brincando. Ah, mano. Vou chutar qualquer coisa. Impossível saber. Vamos lá e... É isso aí. Esse eu só pode estar brincadeira. 3, 1, 64... Na verdade... Você deve refletir 1 Ah, ali Não sei se é 03311 Ou 1130 Eu vou tentar 1130 Ah, o jogo não dá mais de aqui Ah, então é 031 031 031 1 Será que isso não acaba Está tudo nós aqui E... Caramba Todo mundo olhando pra mim Quase todo mundo Você é exatamente o soldado Que eu gostaria de ter do meu lado Nossa, como é que eu vou... Não acredito que você me beijou Agora você vai me matar Max, por favor, salve-nos Salve os Bigfoots, Max Por favor Salve os Bigfoots Nós achamos que estava no mesmo time Mas... Nós vamos todos morrer juntos Acho que nós nunca mais vamos dançar Acho que nós nunca mais vamos dançar E eu estava prestes a começar uma nova vida na Califórnia Um desconhecido qualquer Eu sempre queria, nós sempre nós tratamos você como uma filha Mas agora você vai nos pegar pela nossa família Max Max, você é exatamente o tipo de soldado que eu gostaria do meu lado na guerra Nossa, isso aqui vai doer Ela salvou minha vida, eu tive a chance de pegar mais um peixe Me matar não é nada legal Agora que eu achei uma garota legal, você vai nos matar Obrigado por me salvar Obrigado por me salvar Eu sei que eu não sou o melhor princípio para você Mas você tem sido um ótimo herói todo dia Para nós Ele tem alguns que estão dizendo coisas legais para a gente Ele está falando que Eu sei que foi mal para você, mas você é o verdadeiro herói do cotidiano Nossa, que medo no seu olhar Eu acho que meu marido e um novo bebê Teremos que ir sem eu Max, eu espero que você possa viver com você Depois disso Eu espero que você possa viver com você Eu queria que nós fôssemos amigas, Max Mas por favor, não deixe eu morrer assim Eu ainda estou com a minha família Mas por favor, não me deixe morrer dessa forma Ele está falando Desculpa por tudo que eu fiz Você foi legal Eu só não queria que todos sofressem Caraca, o Neto está fazendo Sou eu mesmo Você sempre teve que me matar E agora você vai me deixar morrer Obrigado, Max Eu quero que você conheça Quanta confiança que você me deu Ninguém fez isso por mim Eu não tenho noção de quanta confiança que você me deu Ninguém fez isso por mim Muita gente fala ao mesmo tempo Ah, não Chega Nossa Meu Deus, que loucura Eu vou tentar te ajudar Eu estou com a roupa de borboleta, né Notou? Agora que eu estou vendo Estou com uma blusinha de borboleta O seu grande plano foi Que loucura Que loucura Você deixou uma trilha de morto e de sofrimento atrás de você Isso não foi minha culpa, seu filho de garoto Não se darei falar sobre a minha mãe dessa forma Hum Pois é, eu fiz as realidades tantas vezes Só por causa da Chloe Tantas e tantas vezes Somos Nós todos somos Isso não é sobre a Chloe Ou até mesmo eu Não é mais Você é tão selfless agora, Mahatma Max É muito ruim que você pôs sua poder Em uma escola Dramas Chloe A melhor 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 Claro que é a esposa Claro que é a esposa Mano, você é tão estúpida Eu estou te orgulosa de ter o mesmo nome E em uma vez a Chloe vai destruir Oh, é a chói? É Será que é ela que tá ali mesmo? Gente, eu não tô entendendo nada Cara, o que que tá acontecendo? Onde eu tô? Será que eu ferrei mesmo com tudo? Com tempo e espaço? Eu acabei com tudo Ah, parece que ela foi Na nossa trajetória Que lindo É toda que a gente passou A neve Eu tô caada gente, mas é porque eu tô muito chocada e querendo prestar atenção que tá rolando Caraca A gente foi pro lixão Quando a gente desmaiou, foi É isso mesmo, quando a gente desmaiou Cara, sabe isso aqui parece uma mistura de Dishonored com No Void, né Com Alan Wake Olha o trem aqui E na direção dela Olha o trem na direção delas Posso passar entre nós? Não A gente vai de o O escritório do diretor Eu tô Mas gente, parece que o episódio vai acabar aqui Cara, sempre foi muito boa com a gente Só tô dando, sabe Boas lembranças Da gente E esse episódio vai ficar extremamente longo Gente, me desculpem Quando a gente viu os arquivos secretos, né Do 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 Nathan E ele falando do Dark Room Roubar a cadeira Ela tá indo pular Da água Ah, quando a gente ir embora Quando a gente fugiu lá No modo ninja Ah, quando a gente volta pra casa dela Nossa, eu não esqueci de tu me ver Ah, eu resolvi não dar um beijo Cara, no final Se você parar pra pensar Foi tudo Tudo Em volta Da Da Chloe Tudo 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 começou com ela E muitas vezes Eu ferrei tudo Só pra ajudar ela Pra salvar ela Eu acho que a gente foi Quando a gente vai Deu O escritório Do Do Frank O escritório Não O trailer Do Frank Eu acho que é, né Tá com cara Quando ela descobriu Que ela tava com o Frank Aí ela foi quando a gente Sentiu que deveria Fazer alguma coisa Que tudo No final das contas Tudo isso começou Essa merda Com a Chloe Quando o pai dela morreu E a gente descobriu Que a gente poderia voltar no tempo Pelas fotos Tá Ui, ainda bem que não tem como cair Eu novinha Nós duas novinhas Foi quando ela salvou o William E deu aquele problema todo E o resultado foi esse De ter salvo Ela trouxe um acidente Tão feio Que ela ficou Completamente Morrendo Dependente Tem algo flutuando ali Ah, é uma coisa bizarra Variada aí Oh, meu Deus Tem muito de cortar o coração Ah, meu Deus Tem muito de cortar o coração Oh, meu Deus cara ela pediu para gente matar ela isso é muito muito demais é muito não poderia fazer isso eu nunca mataria minha melhor amiga mais que ela tivesse sofrendo eu não conseguiria mas que eu quisesse tirar esse sofrimento meus pichinhos aqui de casa sempre que eles sofriam sentia que eles estavam sofrendo pensava tomara que eles vão e que eles vão logo não quero que eu quero que meus cachorrinhos morro eu quero que eles parem de sofrer entendeu imagina um cachorro que não pode mais correr pode mais brincar vive doente entendeu e tá sofrendo com dor ficando ceguinho né de velhice entendeu então mas sei lá acho que não sei eu não conseguiria eu não mataria meus cachorros entendeu eu só não preferia que eles pararem de sofrer parece sofrer a gente vem chegando eu acho e quase chegando fora e outros e depois de descobrir o dark room e no final do episódio passado eu acho quase no final foi do lado Ela morreu de... No final das contas, a Rachel morreu de overdose por causa do Nathan. Ah, porra, ela já devia ter morrido já. Queria dar uma olhada melhor nesse buraco, ela está cavada. Nossa, por que que de repente está... Ah, chuva. Estou muito, Chloe. Estou muito mesmo. Vamos para a tempestade agora. Provavelmente para a pior parte disso aqui. Ai, que susto. Eu achei que, sei lá, alguma coisa ia me atacar aqui no escuro. O que está acontecendo? Gente, não estou entendendo nada. Eu estou entrando em mim mesma? Nossa, eu viajei de tudo isso para chegar aqui. Cara, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Como que eu vim parar aqui? Onde eu estava? Eu estava no tempo de espaço? Foi um pesadelo mesmo? Cara, eu não estou entendendo nada. Foi tudo um pesadelo, no final dos contos? Eu vi. É quase chegando em Arquadion. É. 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 Eu me alterou o curso de tudo e tudo o que eu realmente criou foi a morte e a destruição. Meu Deus, para salvar a Chloe. Você foi dado um poder, você não pediu por isso, e você me salvou. Você não tem que ter que ter que escolher entre todo mundo e a Chloe. Mas sem seu poder, nós não tínhamos encontrado ela. Ok, então você não é o time master, mas você é a Maxine Caulfield. E você é incrível. A Rich, ou a Chloe, ou a Chloe, ou o mundo. Vou voltar tudo do começo e deixar o curso, tudo seguir o seu curso. Você... Você poderia usar essa foto para mudar tudo de volta para quando você pegou essa foto. Eu já tinha imaginado que no final das contas... Eu realmente... Para... F*** isso. Não. Sem jeito. Você é a minha primeira prioridade agora. Você é tudo o que importa para mim. Eu sei. Você provou isso de novo e de novo. Mesmo que eu não mereço. Eu sou tão selfish. Não como a minha mãe. Olha o que ela teve que desistir e viver através. E ela fez. Ela merece muito mais do que ser morta por um estômago em um diner. Mesmo meu... Meu stepfather... Deserve a sua vida. Há tantos mais pessoas em Arcadia Bay que deveriam viver. Muitos mais do que eu. Não diga isso. Eu não te trago. Você não me traga. Talvez você tenha apenas desligado a minha real destino. Por isso que eu pensava, gente. No final das contas... Nada muda. Nada muda. Quer dizer, as coisas mudam, mas o seu objetivo... Quem tem que me ver acaba sempre morrendo. Eu acho que eu deveria acertar meu destino. Eu acho que eu deveria acertar meu destino. Nosso destino. Nós... Max, você finalmente voltou para mim esta semana. E você não fez nada, mas me mostraram seu amor e amizade. Você me fez rir e rir. Como eu não fiz em anos. O que eu vou acabar depois disso... Qualquer realidade... Todos esses momentos entre nós eram reales. E eles sempre serão nossos. Não importa o que você escolhe... Eu sei que você vai fazer a minha vida. Eu não posso fazer essa alegria. Não, Max. Você é o único que pode. Você é o único que pode. Não. Por que tem que ser essa alegria? Todo mundo tem que ser essa tragédia. Você está de sacanagem comigo? Sacrificar Chloe ou sacrificar Cade é bem? Eu tenho que escolher isso. Eu? Você só pode estar brincando comigo. Eu não quero escolher isso. Meu Deus. Você só pode estar de brincadeira. Meu Deus do céu. Você só pode estar brincando. Ai, que vontade de chorar. Meu Deus. Eu não posso sacrificar toda a Arcadia Bey. Com a da Chloe. No final, era o destino dela morrer. Mas... Poxa, gente. Ela é minha melhor amiga. Uma pessoa extremamente importante para mim. Eu lutei tanto. Tanto para que ela sobrevivesse. Ferrei tudo para ela que ela sobrevivesse. Como posso deixar ela morrer? Mas... Como posso deixar todo mundo morrer? Quando o destino dela era esse? Caramba, que... Eu não quero escolher. Cara, você tinha que ver minha cara. Eu estou em lágrimas. E imagino que todo mundo saiba minha resposta. Eu não posso sacrificar Cade é bem pela Chloe. Sinto muito. Como é que a Chloe poderia viver sabendo que matou todo mundo? Como a Max poderia sobreviver? Eu não quero fazer isso. Eu sei, Max. Mas nós temos que... Nós temos que salvar todos. Ok? E você vai fazer aqueles caras pagarem o que eles fizeram com a Rachel. Então... Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sempre te amo. Eu sei. Agora saia daqui, por favor. Faça isso antes de eu se enrolar. E a Max Caulfield... Não esqueça de mim. Nunca. Caramba, Chloe Caramba, Chloe Naquele momento Tinha uma foto de um viado ali Na imagem Daquele viado aqui, fantasma Isso é o momento mais difícil É legal, Nathan Don't stress You're okay, bro Just count to three Don't be scared You own this school If I want it, I could blow it up You're the boss So what do you want? I hope you check the perimeter As my step-ass would say Now, let's talk business I've got nothing for you Wrong Isso deve ser muito difícil Muito difícil Ou você sabe exatamente Que a pessoa que você ama Vai morrer Don't ever tell me what to do I'm so sick Of people trying To control me You are going to get In hella more trouble For this than drugs Nobody would ever Ever even Miss your punk ass Would they? Get that gun away from me Psycho I'm so sick I'm so sick I'm so sick Eu tentei Eu juro que eu tentei Eu juro que eu tentei E tudo muda Ela morta Nathan preso Eles brigando Nathan preso mesmo Elas dançando juntas O Jefferson preso Meu Deus do céu No final Acabou tudo Pena que Sem música Acaba um pouquinho o clima Não tem jeito O importante é nunca se esquecer Nunca se esquecer O funeral Provavelmente Aqui a diabetes está salva Eu não poderia sacrificar Todo mundo Pela Chloe Não poderia Não poderia No final era o destino dela morrer Entendeu? E eu fiquei lutando 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 Pra que ela sobrevivesse No final Ela sempre morreria Sempre morreria É isso que devia acontecer Entendeu? Poderia ter mil realidades Mil Mil voltas no tempo No final das contas O destino dela era morrer A tia também não sobreviveria A tempestade Entendeu? Todos nós morreríamos Olha o veado No pescoço dela Será que a própria Chloe era o veado? Não sei Mas embora Acho que deu uma Deu uma Ideia de que a Rachel era Aquele espírito Em forma de veado Caramba Pena que está sem música O Warren Todo mundo Uma tragédia Você Caramba E o O Nathan precisava de ajuda Cara Acredito que eu estou No funeral da Chloe Depois de tudo Depois de tudo Depois dessa luta Desespero Nós não conseguimos O que a gente poderia fazer Era isso que Que devia ter acontecido Desde o começo A tragédia Você Você Tem uma pessoa Morrer Na sua Na sua escola Sabe? Pelo menos Está todo mundo Aqui O Warren Kate Dave Joyce Max Pelo menos A Max Pesar dos pesares Ela deu Mais uma semana De vida Ela deu felicidade Para ela No final de tudo O Frank O Frank Acompanhando De longe Ele é Apesar de ser Um Drug dealer Ele se importa A borboleta Talvez a borboleta Seja a Chloe O azul Assim como A Rage Seria o viado Eu não duvido De nada De absolutamente nada É Acabou Terminamos Life is strange Eu não sei Eu não sei Se eu peguei O melhor final Eu não sei Se no final Tudo chegaria Essa aqui Mas É uma pena Que a Chloe Se foi A gente tentou A gente se esforçou Muito Para que ela Vivesse Eu espero Eu espero Que isso seja Um final Feliz Porque eu vou Ficar muito triste Se eu peguei Um final Ruim Vamos ver as decisões Tem mais o que Enrolar mais Sem som Você decidiu Sacrificar Cardia Bay Caramba A grande maioria Ah não Você decidiu Sacrificar A Chloe Acho que Essa é a decisão Mais importante David ganhou Uma cicatriz Durante a luta David não ganhou Uma cicatriz Nossa Teria como fazer isso David não matou O Jefferson Nossa Ele mataria Você salvou O caminhoneiro Você salvou O Evan Você salvou A Lisa Você salvou O pescador Você não mudou O que a Joyce Pensa sobre o David Você não contou A verdade Sobre a Rachel Ao Frank Você beijou O Warren Nossa 78% Ah gente Uma série Maravilhosa Eu realmente Vou ficar Muito 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 Triste Se eu não Se eu não Peguei o final Bom Mas É a vida Eu espero ver vocês No Before the Storm Que vai ser dia 31 de agosto É possível que tenha live Aí Eu não sei como eu vou fazer Live Com a sezão do youtube Vai sair Agora se live Vai sair Eu vou tentar fazer live Porque o internet Não é lá Muito boa Mas eu tento Muito obrigada Para vocês terem me acompanhado Até o finalzinho Foi um grande prazer Fico triste Mas no final das contas Eu meio que me conformo Porque no final Era isso Que devia acontecer Entendeu Ela morreu Ela não tinha o que fazer Era o destino dela Morrer naquele dia Entendeu Ela morreu Ela morreu várias vezes Várias vezes E quanto mais Eu tentava salvar Ela pior Ficava Entendeu Então É isso aí gente Um grande beijo Leia a descrição Para você ver Minha playlist Completinha Dessa aqui Que valeu super a pena Eu gostei muito De ter jogado Primeira série Que eu termino Aqui no canal Ter minhas redes sociais Também O meu canal Da Twitch Porque eu quero muito Ver vocês aí lá No próximo No Before the Storm Curte para ver Se você gostou Para eu saber Que você gostou Porque para mim Eu gostei para caramba Desse jogo aqui Compartilha Para que mais pessoas Me conheçam Se inscrevam Claro Que é a forma mais Mais Legal de você Se aproximar Do meu coração Ok Beijão para vocês Gente E até a próxima Aham E até a próxima E aí 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 Legenda Adriana Zanotto